Já começo a sentir a presença de Deus Vem aqui neste lugar É tão real O seu amor que faz o meu coração se rebotejar Transborrar de alegria Não há outro igual Como o Senhor Jesus Cristo de Ti Eu recebo perdão Eu encontrei a paz Eu e o meu irmão Como é bom Como é bom Te amar Vou te amar Jesus Cristo de Ti Eu e o meu irmão Eu e o meu irmão Como é bom Eu e o meu irmão Eu e o meu irmão Me faz Me faz levantar Jesus Cristo de Ti Eu e o meu irmão Eu e o meu irmão Como é bom Como é bom Te amar Eu e o meu irmão Eu e o meu irmão Como é bom Como é bom Te amar Amém